Ou seja, o Bradesco eleva o benefício dos cartões Gold e Platinum para enfrentar quem? O Santander. Por que o Bradesco não trouxe benefício para o Green? Porque o Green não existe no Brasil a não ser o Bradesco. O Santander não trouxe essa versão para o país. O Santander trouxe o Gold, o Platinum e o Centurion. Por que o Bradesco colocou benefício nos dois cartões? Porque o Bradesco quer enfrentar o Santander. Gente, o Bradesco anunciou ontem, nós divulgamos aqui também para os membros. Inclusive na live eu falei para vocês o que aconteceu hoje. O Bradesco, eu vou tentar recapitular para vocês entenderem um pouquinho a história. Quando começamos com os cartões do Bradesco no Brasil, nós tínhamos todos os portfólios dos cartões América Express. Nós tínhamos o Blue, nós tínhamos o cartão Card, o cartão Credit, de todas as versões que tinham fora do país, tínhamos na mão do Bradesco. O Bradesco foi eliminando passo a passo o América Express Credit puro, o Blue puro, o Gold Card, o Gold Credit puro. Ele eliminou esses cartões. O Banco do Brasil fez uma parceria com o Bradesco e lançou o cartão América Express também Credit pelo Banco do Brasil Estilo e Varejo. Também foi descontinuado. E aí o Bradesco manteve os cartões Green Card, Gold Card e The Platinum Card. O Bradesco foi tirando os benefícios. Por exemplo, o Celebration. Celebration é o aniversariante do mês. Ou seja, você recebia um convite para ir em um restaurante, você e a sua esposa, um acompanhante, quem você queria levar? De graça. Você almoço, jantava, tinha dois pratos grátis, a sobremesa grátis e você pagava apenas o vinho, por exemplo. O Bradesco tirou fora. Tirou de todos? Não. Tirou da maioria dos clientes que são os novos clientes da América Express. Os antigos clientes que gastam muito nesse cartão continuam recebendo o Celebration. Provavelmente o Santander deve manter essa tradição do América Express, que é convidar o aniversariante para a festa. Bem, o Bradesco tirou os pontos do Amex Green, ele reduziu os benefícios, por exemplo, tinha o Sem Parar, não pagava nada naquela época. Tirou esse benefício e colocou a pontuação, que era 1.3, 1.2, não me lembro, Turbo, e manteve apenas um ponto independente da sua compra. No Gold Card, a pontuação Turbo era 1.5 e a tradicional era 1.2. O Bradesco eliminou isso e manteve um ponto no Gold. No Platinum Car manteve 2.2 sem mexer em nada. O que aconteceu? Santander Brasil anuncia os cartões América Express. Somos o primeiro canal a divulgar para vocês, inclusive, tudo, tudo mesmo, dentro das normas que o Santander nos deu, referente aos cartões América Express. Pois bem, divulguei para vocês que dia 15 começou em massa a liberação do Amex. Mas, aconteceu, começaram a enviar o cartão, a maioria recebeu a senha, o código, e quem tem aí a senha e o código, é só colocar a validade 1026 e acesso ao aplicativo, né? Pois bem, Santander chega no Brasil com a Amex Gold Card, The Platinum Car e o Centurion pela primeira vez o cartão preto da América Express no país. O que o Bradesco fez? Ontem o Bradesco sentiu ameaçado pela quantidade de cartões aprovados pelo Santander e acaba de lançar uma novidade nos cartões América Express. Gold Card e The Platinum Car. Agora, eu vou ilustrar a vocês esses cartões que o Bradesco manteve como o seu carro forte. Ou seja, o Bradesco, ele pegou esses três cartões, esse ele manteve da mesma situação e para esses dois, ou seja, o duplo cartão, o Bradesco mexeu para enfrentar o Santander. O que ele faz? O que ele faz? O Bradesco ontem divulgou que o cartão Gold Card, olha bem, hein? Olha bem o que eu vou falar para vocês. É a maior pontuação de um cartão Gold, a maior pontuação de um cartão Gold puro, puro da própria bandeira. Ou seja, 1.8, 1.8 a cada dólar gasto internacional e 1.5 a cada dólar gasto nacional. Ou seja, sem você precisar fazer aquele esquema de turbo, o Bradesco ele eleva a pontuação do Gold para 1.8 internacional e 1.5 nacional. Para o América Express, The Platinum Car, que é esse daqui, esse daqui, o Bradesco ele eleva a pontuação para 3 pontos a cada dólar gasto internacional e 2.2 pontos nacional. Mantenha os benefícios de viagem normal, mantém o benefício dos acessos aos lounges Bradesco, as salas Centurion e as salas América Express. Ou seja, o Bradesco eleva o benefício dos cartões Gold e Platinum para enfrentar quem? O Santander. Por que o Bradesco não trouxe benefício para o Grimm? Porque o Grimm não existe no Brasil a não ser o Bradesco. O Santander não trouxe essa versão para o país. O Santander trouxe o Gold, o Platinum e o Centurion. Por que o Bradesco colocou benefício nos dois cartões? Porque o Bradesco quer enfrentar o Santander. Só que o cartão plástico do Bradesco, ele não te dá acesso ao Priority Pass. O cartão de metal do Bradesco te dá dois acessos no Priority Pass. Três pontos internacional e 2.2 nacional. O do Santander pontua 2.2 pontos internacional ou nacional, indifere, e dois acessos no Priority Pass. E acesso aos lounges de América Express e Centurion. E já o Gold de Santander pontua 1.2 a cada dólar gasto nacional e internacional. Em contrapartida do Bradesco, 1.5 e 1.8. Santander, 2.2 e Bradesco, 3 pontos internacional. Ocorre que essa promoção vai até 31 de janeiro de 2023. Ou seja, clientes do Bradesco tem a pontuação turbinada até 31 de janeiro de 2000 e... 31 de janeiro de 2023. Lembrando, lembrando que continua cartões com acesso vitalício. Ou seja, o Bradesco isenta a anuidade do cartão América Express de Platino Car para sempre. Desde que você gaste R$ 500 em até 60 dias e pague o total da fatura. Seu cartão nunca mais terá anuidade. Do Santander, eles estão dando 5 cartões adicionais inteiramente grátis por 1 ano. Depois desse 1 ano, vai cobrar 50% da anuidade do cartão Platino, Gold e talvez Centurion. O Santander está dando uma campanha agora até 31 de novembro... Até 30 de novembro, desculpa. Do dia 1 de novembro a 30 de novembro, 10% de cashback nas primeiras compras dos seus cartões do Santander. Se você pedir um cartão agora, um SX, um Amex Gold, um Platino, um Elite... Independente de qual é o cartão, você vai ganhar 10% de cashback nas primeiras compras com o novo cartão do Santander. Então, o que acontece? O Santander tenta atacar o Bradesco com uma campanha de cashback. O Bradesco enfrenta o Santander lançando a campanha... Isenção vitalícia para os cartões Visa Infinity do Bradesco, De Platino Car America Express, Elo Nankin do Bradesco, Visa Platino Bradesco e Elo Grafite Bradesco vitalício para sempre. E você pode contratar os cartões do Bradesco, desta campanha que eu acabei de falar para vocês, através do site do Bradesco ou pelos consultores independente ou nas agências do Bradesco. O Santander, você pode contratar os cartões que estão elegíveis para a campanha no site Santander, no aplicativo Santander Way ou nas agências do Santander. Quem não é cliente do banco, não está sendo disponibilizado os cartões América Express. Mas o que eu vejo com isso? Eu enxergo, eu, Leandro, que o Santander não vai perder muita a campanha porque o Bradesco colocou essa pontuação, mas porque ela não é para sempre. No entanto, o Bradesco veio com tudo. E vocês observam que o Bradesco realmente não quis perdoar. Ele falou assim, eu imaginando, nós não vamos deixar barato. Vamos enfrentar o bichão lá, né? Pegou e lançou. Anuidade vitalícia. Gente, vocês imaginam ter um cartão do Bradesco como esse? Com uma pontuação internacional, três pontos. 2.2 nacional. Os pontos nunca expiram o Livelo, que é um dos melhores problemas que tem no Brasil. Livelo. Você pode fazer os pontos virar cashback. Você tem acesso grátis às salas Lounge Bradesco, sala América Express em Guarulhos e fora do Brasil, sala Centurion fora do país. Ou seja, o que você quer mais da vida? Um cartão maravilhoso como esse, sem anuidade, com benefícios ótimos. Já pensou? E o de Santander? Cartão top demais, lindíssimo. Com a tecnologia contactless por aproximação. Com a marca Santander. Internacional. 2.2. Cinco adicionais grátis por um ano. Dois acessos no Priority Pass por cartão. Ou seja, 12 acessos por ano no Priority Pass. Dois acessos por cada cartão. Dois para cinco adicionais. Dois, dois, quatro, seis, oito, dez. E dois para o titular, doze acessos grátis por ano. Não é top? Top demais, né? E se conseguir a isenção também, maravilha. Lembrando que você consegue bônus contratando o cartão Santander. Então, o Gold, cinco mil pontos, pagando mil reais a fatura cheia. Cinco mil reais pagando a fatura cheia do Platon, ganha dez mil pontos. Membership Rewards, transferindo para o Esfera. E o Centurion, cartão preto da América Express, 300 mil pontos bônus. Membership Rewards, transferindo para o Esfera. Então, essa é a situação enfrentando Santander e Bradesco, né? E o que eu acho disso? Eu acho fantástico. Fantástico porque essa briga sadia de um banco grande, de outro banco grande. Até então, o monopólio do América Express só o Bradesco fazia. O Bradesco pintava e bordava com a gente, com esses cartões. O Santander chegou, chegou mexendo na ferida do Bradesco. E se o Bradesco não mexer nisso daqui, ele vai perder de enxurrada. Principalmente pelo que o Bradesco faz com os clientes. Que é bloquear à torta e à direita esses cartões aqui, porque eu já passei por isso. Então, se o Bradesco não se cuidar e não se mexer, vai perder de lavada. É só o Santander dar o cartão na mão dos clientes, que vocês vão ver a quantidade de clientes cancelando o Bradesco. E o Bradesco sabe disso. Por que vocês acham que ele lançou anuidade vitalícia? Por que o Bradesco aumentou a pontuação do cartão? É à toa? Ele está bonzinho com nós? Até ontem, não fazia nada por esses cartões. Nada. E eu sou cliente da América Express desde 2011. Sem falar o primeiro Amex que eu tinha quando eu tinha 18 anos de idade, pelo Citibank. Que não entra aqui. Mas eu sou cliente da Amex desde o meu dia 18 anos de idade. Pelo Citibank. Né? Então, eu acho maravilhosamente bem que o Bradesco está levando essa chicotada do Santander mesmo. E que bom que o Bradesco também se mexeu. Que agora ele mexe, que também o Santander se vira. O Santander chegou achando que ia bancar o bonitão. Está levando agora também do Bradesco a anuidade vitalícia. Isso é para o Santander aprender. Né? E o Santander lançou o Centurion. O Bradesco não ficou para trás. O Bradesco está lançando logo, logo o Centurion também. Algumas salas VIPs já tem o post do Centurion do Bradesco. Pois é, o Bradesco vai trazer para o Brasil o Centurion também. Para enfrentar o bichão que é o Santander. Né? Então, gente. Essa briga sadia, gostosa. Eu acho fantástico. Né? Porque nós que vamos ganhar. É nós que vamos ganhar. Se bobear logo, logo o Santander traz esse também. Quem sabe? Né? Agora, o que o Santander fez de bom foi trazer o que é de melhor do América Express. Contáctilas, tecnologia Contáctilas, chip, a numeração do cartão não é esse escândalo aqui do Bradesco. É só quatro números só aqui. Só quatro. Vou mostrar para vocês. Será que eu tenho na telinha aqui? Tenho. O nome embaixo, quatro números em cima. O Soldado Romano, América Express Platinum Car. Santander, né? E aqui não aparece, mas ele vem com a tecnologia Contáctilas, tá? O aplicativo, o cliente pode gerenciar o cartão, pedir os cartões adicionais. Web Token, habilitar no exterior. Mexer no limite, também tudo por aqui. Tá? Então, esse é o novo cartão do Santander. Esse é o plástico que o Keny foi aprovado, tá? Muito bonito, por sinal, também. Beleza? Gostaram? Show de bola? Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Legenda Adriana Zanotto